Bom dia, queridos amigos. Começando mais um vlog aqui no meu canal. E agora são 7h36 da manhã. E estou esperando minha tia e minha mãe que nós vamos no Brás comprar umas roupas de frio. E, consequentemente, está muito frio hoje. Acho que vai esquentar um pouquinho mais tarde, mas agora de manhã está bem gelado, como está sendo esses outros dias. E eu estou bem cansada. Dá para ver por essa minha cara horrorosa de sono. Mas vamos comprar umas roupinhas lá no Brás de frio. As minhas roupas não me servem mais. Eu dei uma engordada básica. E minhas roupas não me servem mais. Então, eu estou sem basicamente nada de roupa de frio. Então, a gente vai lá. Vou comprar umas roupas. Eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês lá. Não prometo. Mas eu prometo mostrar depois para vocês nesse vídeo as minhas compras. Mas do Brás em si, vocês sabem. Quem já foi no Brás sabe como que é. Não é para ficar dando mole lá com o celular, essas coisas. Então, eu sempre vou e não mexo em absurdamente nada no celular. Se eu conseguir gravar uma coisa ou outra, será dentro de uma loja. Mas também, em compensação, o dia vai ser muito longo. Porque quando eu retornar, a minha casa está numa situação lamentável. Minhas unhas. Eu preciso lavar meu cabelo. Eu preciso limpar minha casa. Então, o dia vai ser muito longo para mim. Depois que eu chegar, eu vou dar uma arrumada na casa e cuidar de mim. Cuidar do meu cabelo. Cuidar das minhas unhas. Então, é isso. Vamos começar o nosso dia. Dá um oi para eles, filho. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu pessoal. Como vocês estão? Ixi, caiu no capim. Vai para onde? Ele quer atenção. Meu sofá rasgado. Obra minha mesmo. Nem a obra dos cachorros. Minha casa, ela está organizada, mas ela está suja. Eu preciso lavar cortina, eu preciso lavar tapete, preciso lavar roupa, preciso fazer muita coisa. Então, o trabalho hoje, quando eu voltar, eu estou pensando muito nisso. O meu trabalho hoje, quando eu voltar, vai ser muito longo. Cheguei aqui em casa e agora são... Três e meia da tarde. A gente chegou muito tarde lá. Chegamos já era quase... Umas oito horas para ir. Para mais ainda. Então, a gente demorou muito lá. Eu estou com o meu nervo ciático doendo muito, 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 muito. A gente já do demais. Eu estou tão cansada. Eu comprei bastante coisas. Espera aí. Acho que eu dei uma exageradinha. Mas... Eu estava precisando de roupa de frio. Aí eu comprei bastante coisa. Eu não sei se eu mostro agora para vocês, porque eu também estou muito cansada. Quero tomar um banho e eu vou fazer alguma coisa para comer. Porque eu estou com muita fome ainda no almoceio. Só tomei um café lá. Quando a gente chegou, então tem muito tempo que eu não como. Estou quase tremendo de fome. Então, acho que eu vou fazer isso. Vou tomar um banho. Ou eu mostro as coisas para vocês primeiro. Acho que eu vou mostrar as coisas para vocês primeiro. Sentei aqui na sala. Os meus cachorros estão todos animados. Eu acabei de chegar. Estava com saudades. E aí eu vou mostrar. Eu comprei bastante coisa. Bastante. É. Razoavelmente. E nem tudo eu guardei as notinhas dos valores. Então, eu não vou... Eu lembro o quê? Eu comprei essa blusinha aqui. É uma blusinha básica, preta. Ela foi R$15. Ela é... Não foi nem ok, assim. Eu comprei só para poder usar por baixo das roupas mesmo. Tipo, uma segunda pele. E ela foi R$15. E aí eu comprei também essa daqui. Fazia muito tempo que eu queria. Ela é como se fosse um camisetão. Esquentadinha. Não precisa de time. A abertura. Aqui. Olha só que coisa mais linda. Ela é bem grossa. Ela é tipo... Um camisetão mesmo. E eu queria ela bem larga, assim. Olha que lindo. Foi R$60,00. Gente, onde é que isso daqui, em uma loja tipo C&A, alguma coisa assim, seria R$60,00? E aí também... Eu não sei por que eu comprei tanta coisa rosa. Porque para mim duas coisas rosas já são coisa demais. Mas eu comprei também essa daqui do tom rosa. Porque é para eu sair do gótico que eu vivo. Eu comprei essa blusa de Elan, que também foi R$60,00. Olha que bonita. Ela tem o detalhe na barra, assim, ó. Fica linda, né? Com uma leg, uma calça mais justa. Linda. Gente, o descido é tão gostoso. E foi R$60,00 também. Comprei também... Ah, esse daqui é um conjunto. Que foi R$70,00. É um conjunto de um moletom. Uma calça de moletom. Bem bonito. A calça. E a blusa. Por R$70,00. E eu gosto desses conjuntos. Para sair para eventos mais... Menos... Porque tem que se arrumar menos. Mas mesmo assim eu quero ir arrumadinha. Até para trabalhar eu usaria. R$70,00. Muito bom, gente. Porque R$70,00 não é uma calça numa loja do shopping. E esse daqui foge um pouco do meu padrão inverno. Que eu estava procurando. Não sei. Do padrão inverno. Mas é para um evento que eu vou. E aí eu comprei esse macacão aqui. Eu achei ele bem bonito. Com o cinto. Esse cinto. Que deixa bem acinturado. E ele é tipo pantalona. Eu não experimentei nenhuma dessas roupas. Que eu estou abrindo com vocês aqui, tá? Que lá no... 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 Então eu realmente não sei. Se me serve. Depois eu vou provar. Mas... Esse daqui é para um evento que eu vou. Que eu preciso usar. Aqui... Nós temos... Algumas coisas que eu comprei para o Rafael. Cuecas. Que eu não vou mostrar uma por uma. Porque... Cuecas para o Rafael que eu comprei. Presentinhos. E gente... Olha isso. Doze pares de meia. Por vinte reais. Cara. Não. Doze pares. Três, seis, nove, doze. É. Doze pares de meia. Por vinte reais. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é o paraíso. Porque o Rafael parece que engole meia. Ele engole. E encaixa também meias. E eu acho que foi só tudo isso que eu comprei. Parece que tinha mais sacola do que o Opa. Mas comprei bastante coisas. Estou bem feliz com as minhas compras. Agora. Preciso provar. Para ver como elas vão ficar. E eu quero descansar um pouco. Assistir um pouco de TV. Porque depois eu... O Rafael, inclusive. Antes dele sair para trabalhar. Ele deu uma limpada aqui na casa. Arrumou. Mas eu tenho que lavar banheiro. E essas coisas. Então. Eu quero fazer isso à noite. Arrumar o guarda-roupa também. Então agora eu preciso comer. Tomar um banho. E dar uma descansadinha. Cadê o Jaquinho, meu Deus? Cadê o Jaquinho? Oi, mãe. Meu Jaquinho. Mãe. Estava com saudade, mãezinha. Cadê o Rico? Ai, o Rico veio também, mãe. Estava com saudade da mamãezinha? Eu ia tomar banho. Mas aí eu lembrei que eu vou... Limpar a casa. Foi uma besteira tomar dois banhos. Então o que eu vou fazer agora? Eu tenho cogumelos. Vou fazer cogumelos para almoçar. Como se fosse um shimed, sabe? Só não tenho manteiga. Só não tenho manteiga. Vamos ter que dar uma gambiarra nos meus cogumelos. Eu comprei esse shimed branco no mercado. E aí eu tenho shoyu. E eu precisava de manteiga. Mas não tem. E eu não vou lá embaixo comprar porque eu estou muito cansada. Então vou tentar fazer com um pouquinho de óleo mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Fiz de uma maneira que talvez mate uns 30 japoneses de uma vez. Sim. Temperei. Coloquei até tempero da mamãe. Que é o nome do tempero que eu coloquei. E aí eu fiz com shoyu, né? Deixei ele na frigideira dourando. Coloquei um pouquinho de óleo. Tempero. Coloquei até semente de linhaça. Que eu vou até colocar mais um pouquinho. Por cima. E agora eu vou finalizar com molho tare. Pra finalizar essa gororoba com chave de ouro. Bora de molho tare. Eu adoro molho tare, gente. Vou pôr só um pouquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos provar. Oito e quinze da noite. Eu não sei nem aonde eu tô. Eu apaguei. Era pra eu já ter limpar essa casa. Feito minha unha. Então agora vamos reagir. Vamos limpar esse banheiro. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Essa é a situação que tá o meu guarda-roupa. Eu vou enfiando um monte de roupa aqui, que eu uso na semana e tal. E aí sempre sobra pra Carol do Futuro tirar essas roupas. E a hora da Carol do Futuro chegou. Então eu vou ter que arrumar essa parte do guarda-roupa. Tem um monte de roupa aqui. E ainda tem um monte de roupa aqui também. Pra dobrar e tal. E é isso que a Carol do Futuro vai ter que fazer agora. Porque eu fiquei enrolando. Porque eu odeio dobrar roupa. E eu sempre rolo. Tem roupa do Rafael aqui. Tem roupa em todos os cômodos. Os cômodos não. Todas as partes do guarda-roupa. Roupa aqui pra dobrar. Aqui. Mas essas daqui eu não vou mexer que são do Rafael. Mas essa parte e aquela outra são minhas. Então, bora. E aí Tchau. 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 UG tá com os valores na onde? O quê? iPhone 13. Olha como que é a câmera de fotógrafo... Fotógrafo frescura aí, então. Tchau, hein? Mostra quem adesivou. Quem que adesivou? O Aviel? O Aviel ficou da hora mesmo, hein? Ficou bonitinha, amor, faz isso nas ruas Ó, ficou da hora É caro, amor Acho que 60 reais Pelo amor de Deus, meu amor 60 reais Saímos com todos os doces da festa Eu nem tô podendo O Rafael fazendo controle de diabetes Roubou todos os doces da festa Sem falar que na minha bolsa tem um monte de pão de mel Que ele enfiou lá Disfarçou e fingiu que não tinha pego ainda E pegou mais pão de mel Mas é assim Comemos Eu falei que era a churrascaria, né? Não era churrascaria, gente Era pizzaria Eu descobri quando eu cheguei aqui Mas tudo bem, comemos do mesmo jeito Já cheguei em casa, tomei um banho E escobei meus dentes Coloquei meu pijama já Vou tirar os resquícios de maquiagem Que sobrou E vou dormir Foi muito legal lá Comemos Como eu falei Eu achei que era rodízio de churrasco Eu acho que eles tinham marcado um lugar primeiro Que era uma churrascaria E depois mudaram E eu fiquei com a churrascaria na cabeça Mas na verdade foi uma pizzaria Mas foi bem legal Trouxemos vários docinhos pra casa O Rafael encheu a minha bolsa Minha bolsa era minúscula Ela veio abarrotada De pão de mel Mas é isso, gente Eu vou só tirar minha maquiagem E encerrar esse vlogzinho por aqui Eu adorei registrar Esses dois dias, né? O sábado e o domingo pra vocês Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Eu sempre posto vlog Tô postando toda semana um vlog Me deixem ideias de vídeos também Eu tô meio sem ideia do que gravar Deixa então nos comentários E deixa joinha nesse vídeo Pro YouTube entregar pra mais pessoas E é isso, gente Eu vou terminar aqui De tirar os milhões de brilhos Que estão colados na minha cara Daquela sombra Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!